Olá, pessoal! Eu sou a Rosa Ilma, aqui do canal Rosa Ilma Artes, e hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer esse lindo arranjo de cravos. Se vocês quiserem aprender, venham comigo! Vamos? Olha, pessoal, aqui estão os moldes. Se vocês quiserem ter um print, fica à vontade. E aí, conseguiu? Os moldes e a lista de materiais usados fica na descrição do vídeo. Olha, aqui eu tenho uma revela cor rosa. Meu molde eu tirei pelo fundo de uma tinta de 500ml, coloquei em cima. Olha, vim com meu palito e risquei ao redor do vaso. Foi isso que eu fiz, olha. Olha, aqui eu venho com a tesoura e recorto. Se não quiser imprimir o molde, um copo americano também dá certa medida, ou qualquer uma outra embalagem redonda, tá? Ó, dobrei no meio e fiz a marquinha. Aqui do mesmo jeito. Dobro novamente e faço a marca. Aqui eu vou fazer um furinho pra fazer a marcação, tá? Aí, venho aqui, ó, e vou recortar. Lembrando, se você não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho pra não perder as notificações. Aqui eu vou dobrar novamente e vou fazer essa marquinha aqui, tá? Do mesmo jeito, olha. Ó, se você já acerta aqui, já corta e não precisa marcar, tá? Só cortar no meio, certo. Cortei. Aí, venho aqui, vou fazer os picotes nas laterais. Todos iguais, tá, pessoal? São duas medidas dessa. Aqui eu recortei o meu molde e ficou assim, tá? Dividi, ficou com oito pétalas. Pra fazer os outros tamanhos, que são três como vocês viram aí no vídeo, foi essa aqui, na tinta de 500ml. Essa daqui eu tirei aqui pelo fundo, de uma tinta de 250ml. Coloquei em cima e fiz o mesmo processo, risquei com o palito. Picotei do mesmo jeito que eu fiz com essa que vocês viram. Tá bom? Essa é a M. Pra fazer esse tamanho P, eu fiz aqui pela tampa da minha tinta. É duas medidas pelo fundo da tinta de 500ml PVA. Três medidas pela essa embalagem, pelo fundo da tinta de 250ml. E uma medida pela tampa da tinta de 250ml, tá bom? Olha, pessoal. Vou pegar um papel qualquer aqui, ó. Vou vir aqui e vou cortar. Cortei pra fazer o molde da minha folha, tá? Vou vir aqui, ó. Tiro a pontinha. Desse jeito, olha. Vocês podem escolher o tamanho, tá, pessoal? O tamanho que vocês quiserem fazer o cravo de vocês aí, menor ou maior. E a folha também, tá? Esse aqui é o tamanho da minha folha. Pra fazer a minha sépala, eu vou lotear um pedaço de papel. E aí, eu venho aqui, ó. Chego bem próxima. Viro do outro lado, ó. E vocês escolhem o tamanho que vocês quiserem, tá? Feito isso, venho aqui, ó. E picando. E aqui eu vou fazer o tamanho que eu quero, tá? Aqui eu tô usando um pouquinho maior. Tamanho como eu falei. Cada um escolhe o tamanho que quer, tá bom? Mas os moldes estão na descrição do vídeo, pessoal. Olha. Aqui está o meu molde. Aqui eu vou pegar a minha sépala. Para cada cravo, pessoal. É uma sépala dessa, tá? Se você não é inscrito no canal, já se inscreve. Ativa o sininho pra não perder as notificações. Aqui eu vou pegar a minha folha e vou riscar. Para cada cravo, são duas folhas dessa, tá? Eu tô usando duas. Vocês podem usar quantas vocês quiserem. Vou recortar minhas peças. Recortando a minha folha. Recortando a sépala. Olha, pessoal. Aqui eu também tenho a sépala pequena. Vou colocar ela aqui, ó. E vou riscar, tá? Essa daqui é bem fácil também. Só vim aqui. E vou recortar. Olha, pessoal. Para pintar o cravo, eu vou usar tinta rosa, acrílica, brilhante, 537, tá? Para pintar folha e sépala, eu vou usar o verde musgo, 513 PVA. O que eu vou fazer? Vou vir aqui, ó. Peguei uma quantidade, tiro aqui o excesso. Vou dobrar a minha pétala. Tá vendo? Dobrei todas. E vou pintar assim, tá vendo? Fazendo acabamento nas laterais. Se vocês estiverem gostando do vídeo, pessoal, deixa um like. E compartilha o vídeo na rede social de vocês. Assim, vocês estão ajudando aqui o canal, tá? Olha, aqui, pego a minha tinta e vou pintar toda a minha peça. Os dois lados são iguais à pintura, tá, pessoal? Pinto aqui, espero secar e pinto o outro do mesmo jeito. Olha, pintei. Agora, vou esperar secar para pintar o outro lado. Aqui, vou pegar a tinta verde musgo, vou tirar o excesso aqui no meu pote. Vou pegar aqui, vou dobrar. Vou fazer acabamento nas laterais. Fazendo assim, fica mais fácil. Aqui, espero secar e a pintura do outro lado é igual. Pintando a minha folha. E espero secar e pinto do mesmo jeito por trás da peça. Olha. Cepa lá. Olha, pessoal, sempre dá uma olhadinha na descrição do vídeo que eu deixo lá a quantidade de pétalas. Tudo certinho, tá? Tudo que eu usei no vídeo tá lá. A lista de materiais usado, tudo tá lá. E sempre fica o link de outros vídeos indicado pra vocês, tá bom? Aqui, eu espero secar e pinto do mesmo jeito por trás da peça, tá? Olha, pessoal, aqui as minhas peças já estão secas. E o meu ferro quente. Vou encostar a pétala do meu cravo aqui no ferro. Vou esperar ela ficar quente. Vou pegar... E vou dobrar no meio. Amassei aqui as laterais, bem amassado. Vou vir aqui, ó. E só abrir, tá? Ficando assim, ó. Tá vendo? Aqui eu vou pegar a minha Cepa. Vou encostar um lado no ferro. Esquentou bem. Vou vir aqui, aí eu vou fazer isso aqui, ó. No dedo, tá? Vai ser o movimento aqui. Tá vendo? Ou até numa caneta, no que seja melhor. Mas eu achei o dedo que ficou legal. Ficou bem modernado aqui, ó. Tá bom? Aí eu venho aqui o outro lado. Olha. Apertei e dei a forma. Aqui eu vou colocar no ferro. Coloquei o fundo da minha Cepa aqui no ferro. E vou fazer esse movimento aqui, ó. E leve, tá? Só um movimento mesmo. Aqui ela pega a forma. Aí vem aqui, ó. Com as laterais aqui, o lado do picote. Coloquei no ferro. Esquentei. Vou dar uma amassadinha aqui também, ó. Tá vendo? Aqui eu tenho a minha folha. Vou encostar ela aqui no ferro, ó. Eu encostei no ferro. Vou pegar ela e vou... Torcer. Desse jeito, ó. Tá vendo? Ficando assim. É um passo a passo bem simples, pessoal. E que fica o arranjo bem bonito. Aqui é outra Cepa. Dobrei no meio, ó. E venho aqui. E torci também. Olha. Vou pegar a minha folha e vou medir o tamanho do meu arame. Medi aqui. Vou passar cola. Venho aqui, ó. Coloco aqui. E vou prender, tá? Coloco aqui, ó. Coloco aqui. Coloco aqui. Aqui eu tenho um papel alumínio. Vou tirar um pedaço. Olha. Vou amassar ele aqui, ó. Desse jeito. Vou vir aqui e vou colocar cola quente. Um pouco de cola quente, ó. Aí eu vou pegar aqui esse arame. E vou colocar aqui dentro. Desse jeito, ó. E vou amassar. Tá vendo? Desse arame aqui dentro. Ele aqui vai ficar bem preso. Se vocês quiserem, pode dobrar a ponta do arame também, pessoal. Tá vendo? E deixo aqui. Aí eu vou vir aqui, ó. Perdi o meu arame e vou furar. Aqui eu vou pegar um pouquinho de cola quente. Bem pouquinho mesmo, ó. Olha. Vou passar cola. E eu vou cortar uma na outra, tá vendo? Desse jeito, ó. Aperto pra colar. E do outro lado, do mesmo jeito. Aqui, eu tenho a minha pétala menor. Vou passar cola, olha. E vou dobrar ela. Desse jeito. Dobrei. Passo cola novamente. E dobra. Tá vendo? Ó, senti. Vou vir aqui. Vou passar cola. E vou colocar a minha pétala. Aperto pra fazer esse biquinho aqui, que é o meu encaixe. Vem aqui, passo mais cola. Todas as pétalas eu vou passando cola e colando, tá, pessoal? Vem aqui, ó. Do mesmo jeito. Ó. E aqui, a minha pétala maior. Tá vendo? Ficou assim, olha que lindo. Aí, eu vou pegar a minha outra sécula, eu vou colocar aqui, ó. Ó. Ficando assim. Aqui, eu vou colocar cola quente. Aqui, eu vou passar um pouco de cola, olha. Que é pra quando eu vim com o cravo, não ficar fugindo, tá? Como é cola quente, até grudar, ela fica fugindo do lugar. Aí, vem aqui, ó. Segurei. Vou vir aqui e vou encostar. Encostei. Vou subir a minha cêndula, ó. Aqui não tem como ela fugir mais, tá vendo? Tá grudadinha aqui, no papel alumínio. E aqui também. Aí, eu vou vir aqui, ó. Vou passar cola, do lado e do outro. Bem rente aqui. E olha, vou encostar mais próximo ainda, ó. Desse jeito. Tá vendo? Aqui está o nosso cravo montado. O que que eu vou fazer? Aqui eu tenho esse arame e eu quero que ele engrosse. Com a mangueira de nível, vocês vão colocar aqui. Mas aí, vai ter que comprar, né? Ou então, o fio de internet que eu sempre uso, tiro por dentro e uso. Mas aqui eu vou fazer mais fácil. Eu vou usar EVA. Tirinhas de EVA. Vocês podem tirar de sobras de EVA. Vim aqui, ó. E vou engrossar, tá? Passei um pouco de cola. Prendi aqui com o dedo e vou vir aqui, ó. Passei a cola. Passei a cola. E prendi aqui. Pronto. Aqui, colei. Até o final. Aqui eu vou pegar pedaços de EVA. São sobras. Pode ser qualquer cor, tá? E vou fazer essas partes que o cravo tem, ó. Tá bom? Essas emendinhas aqui. Tá bom? Olha. Coloquei aqui. Olha. E colei aqui. Tá vendo? Aqui vocês podem fazer o quanto vocês quiserem, pessoal. Eu tô fazendo dois em cada, porque o meu caldo não é grande. Tá vendo? Aqui eu vou pegar a minha fita floral. Vou vir aqui, ó. E vou encapar. Tá bom? Se você não é inscrito no canal, já se inscreve. Ativa o sininho pra não perder as notificações. Já bem encapado, bem seguro. Tá vendo? Aqui eu vou pegar e vou fazer assim com o dedo. Essa fita floral fica bem acabada, ó. Olha aqui. Desci um pouco, vou pegar uma folha. Ó, pessoal. Sempre lembrando de passar a fita aqui por dentro, tá? Porque assim o trabalho fica bem acabado e preso. Olha. Fica bem bonito. Aqui eu vou pegar o meu alicate. Aqui eu vou cortar a minha fita. Vou pegar aqui, ó. O meu escravo e vou fazer isso aqui. Vou juntar eles. Aqui eu juntei em três em três. Tá bom? Esse aqui eu vou juntar com cinco. Vou vir aqui, ó. Tá vendo o tanto que eu subi de um pro outro? Pra deixar esse aqui mais alto, tá? Aí eu vou vir aqui, ó. Fita crepe. E vou prender. Aí eu vou vir aqui novamente, ó. Vou pegar a outra. E vou prender também. Olha. Vou vir com a fita floral. E vou encapar aqui. Sempre passando por dentro, tá? Tá? Cortei aqui, ó. Vou vir com essa aqui que é maior e vou colocar aqui. Rente ao outro, tá? Que é pra dar força pro outro arame. Olha, vem aqui. Aqui eu tenho mais um que eu vou colocar aqui junto, tá? Vou vir com a minha fita floral e eu vou encapar. E aqui eu vou quebrar a minha fita. Aqui eu tenho um fio de internet, olha. Vem aqui, ó. E vou colocar desse jeito. Aqui tem umas folhas e eu vou colocar aqui em cima, tá? Pra dar um acabamento legal e aqui ficar com mais folhas. Olha. Olha. Aqui eu vou pegar outro galhinho, ó. E vou colocar aqui, ó. Vou prender bem, pessoal. Sempre passando a fita crepe. Vou colocar um outro galhinho, ó. Aqui eu vou pegar outro galhinho, ó. E vou colocar aqui, tá? Pode ser um pouquinho mais aqui essa fita floral. Sempre olhando a medida, pessoal. Certa. Vou colocar um aqui. E o outro do outro lado, ó. Tá vendo? Vem aqui e coloca um. E aí, eu volto e passo aqui por dentro. E aqui eu vou encapar até o final, tá? Se vocês estiverem gostando do vídeo, pessoal, deixa o like. Compartilhe o vídeo na rede social de vocês. Quem não for inscrito no canal, já se inscreve. E ativa o sininho pra não perder as notificações. Aqui, lembrando de sempre medir a altura que vocês querem pelo vaso, tá? Aqui eu vou medir no meu vaso. Veja o tamanho que eu quero. E o que passar eu corto, tá bom? Aqui vai ficar mais ou menos do que eu quero. E aqui eu vou quebrar minha fita floral. Quebrei. Aqui eu vou cortar. Olha, pessoal. Como eu falei pra vocês, vamos montar o arranjo, tá? Aqui eu tenho um vaso com a gila. Vou colocar as minhas flores aqui, olha. Dentro da gila. Vou vir com o meu musgo. Olha, eu vou limpar aqui e volto pra mostrar pra vocês. Olha, pessoal. Assim ficou o arranjo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa um like. Compartilhe o vídeo na rede social de vocês. Beijo. Fica todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.